O que é que temos aqui já te vou andar a chatear? De mostrar o que é que chegou para depois quando isto estiver montado eu mostrar-vos o resultado disto, vamos ver mas é o que é. Isto já era uma coisa que eu queria há muito tempo, ora vamos cá ver, o que é que temos aqui? Ah pois é, falangezita, estas soldas são de categoria, a borboletazita, Abraçadeiras, e pronto, está aqui a firada toda, o comando, o comandozinho, Tentar tirar isto do plástico, para vocês verem a qualidade. Não está mal, não está mal a qualidade, as soldas estão bacanas, como vocês podem ver, E pronto, basicamente é isso, vou tentar abrir isto, supostamente vai ser assim, E depois leva aqui, esta aqui, esta aqui, não, é para aqui, aqui de meio, E depois esta liga-se ao escape original. Depois traz aqui... O comando, para abrir e fechar, é do comando, isto aqui é para ligar esta ferrada que isto deve ser aquela parte exatamente para ligar aqui e depois isto é corrente só que eu não vou ligar isto ao isqueiro isto está daqui para dar corrente ao isqueiro mas eu não vou pôr isto ligar isto corretamente e isto é digamos a caixa para acionar através do comando certo malta prontos é só um pedrezito rápido para um uma peça que eu há muito queria para a cade e consegui arranjar agora apanhei isto em bom preço no ebay com escape direto que é como neste momento anda mas em viagens isso incomoda um bocado e então vai passar a ter escape de origem e escape direto quando eu quiser certo malta isto vai ser montado e a posterior eu mostro-vos isto fiquem bem